Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live nossa. Faz tempo que a gente não se fala assim, né? E hoje eu vou pedir que vocês já mandem o link dessa live para os seus amigos, já convidem o pessoal nos seus grupos de WhatsApp, nos seus Instagrams e Facebooks da vida, para a gente poder falar sobre a ciência do bem-estar. E com vocês, hoje a minha amiga e orientadora, pesquisadora, neurocientista, meditadora, mais um monte de coisa, surfista, doutora Elisa Cozaça. Oi, tudo bom? Tudo bem, Elisa? Como está você? Tudo bom? Muito bom te ver aqui também, neste canal do YouTube. Neste calor infernal, o Edu já falou que está na espera no calor de Goiás. Eu estou no... O doutor Luiz, aqui está quente, mas suportável. E lambaria. Aqui não está suportável. A biblioteca do Instituto é um forno. Ah, mas olha, não está tão quente quanto ontem, pelo menos aqui em casa. Eu estou sentindo até uma brisa aqui. Vamos começar, então, o papo falando sobre isso ali. A gente conversou sobre isso esses dias. É inevitável que a gente perceba mudanças climáticas, tensões no mundo. E é bem, na verdade, é que o mundo sempre foi tenso, a depender do ponto de vista que você está olhando, né? Seja agora, seja no tempo dos sábios e tal. E a gente fala muito sobre cultivo do equilíbrio emocional, cultivo da paz interna, do autoconhecimento e tal. Como é que a gente entende cultivar o bem-estar hoje no meio de tanta turbulência? Bom, como você falou, a gente sempre teve momentos de turbulência, né? Eu acho que, de certa maneira, a gente até vive um bom momento do planeta, se a gente for pensar que a sua expectativa de vida na idade média era muito menor do que hoje, não precisamos nem ir para tão lá para trás, né? Podemos ir para, talvez, 100 anos atrás, né? A expectativa de vida seria muito menor. Graças, hoje em dia, aos avanços da medicina, do acesso aos alimentos, né? De mais qualidade, água potável, dentre inúmeras coisas que a gente pode dizer, até a mortalidade infantil caiu muito, né? Por outro lado, acho que a gente nunca teve tanto potencial para destruir tudo tão rápido. Eu acho que o nosso grande problema está aqui, né? No nosso potencial de destruição, que nunca esteve tão grande. E quando a gente fala em cultivar equilíbrio, enfim, pode parecer uma coisa tão utópica, né? Mas eu acredito que são aquelas pessoas que forem capazes de cultivar algum equilíbrio é que podem fazer a diferença, né? As pessoas que têm lucidez de ver que precisamos e podemos nos ajudar uns aos outros, Eu acho que esse é o grande ponto de partida, para que a gente possa fazer algo para, vamos dizer assim, reverter o que temos hoje, ou para tentarmos fazer o nosso melhor, pelo menos fazer a nossa parte, né? A gente tem que entender que, infelizmente, o potencial individual de cada um de nós, hoje em dia, ele é diminuto, né? Mas, se nós nos juntarmos, podemos fazer uma grande diferença. Como é que a gente manda... Desculpa, fala. Não, não, tudo bem. Eu só ia complementar aqui. Quem sabe, sentindo literalmente na pele, né? Como, por exemplo, esse calor, as pessoas não estão se perguntando, né? O que está acontecendo, afinal das contas. Aliás, isso foi uma coisa que eu observei as pessoas se perguntando, né? O que está acontecendo mesmo, né? Pelo jeito, essa história de aquecimento global parece que é verdade, né? Até o próximo dia de frio, né? Aí as pessoas esquecem muito rapidamente, falam, ó, está vendo? Não tem aquecimento nenhum, hoje está 10 graus. É, vamos... Como é que é? Queimar o planeta aí, que está tudo bem, né? Elie, como é que a gente sustenta a autoestima e o equilíbrio, de alguma forma? Uma vez que a gente fala dessa forma que você colocou. Sozinhos a gente pode muito pouco, mas a gente vive numa sociedade, especialmente agora com as redes sociais, que insufla o nosso ego o tempo todo. A gente sente essa ansiedade, essa inquietação de parecer bem o tempo todo, de postar que a gente está super bem o tempo todo, de competir em termos de felicidade com o outro o tempo todo. Como é que a gente começa a desenvolver equilíbrio ou sabedoria para entender que isso é bastante delusório e bastante deletério até? Então, eu acho que tudo depende também do uso que você faz, né? Das mídias sociais. Eu, pessoalmente, procuro focar nas coisas boas, né? Tanto que eu já percebo que os meus feeds raramente aparecem uma notícia ruim. De tanto que eu fico nessa coisa da busca, né? De coisas, informações são positivas, ligadas ao bem-estar, etc. Isso não significa alienação, porque eu também procuro me manter informada sobre as notícias, né? Mas aí eu vou buscar especificamente, assim, saber o que está acontecendo no mundo. Mas quando eu entro em uma mídia social, não é esse o meu objetivo. Então, de alguma maneira, eu acabo, vamos dizer assim, alimentando e retroalimentando notícias mais construtivas. Eita! Gui, tudo bem por aí? Acho que deu uma interrompida na sua internet aí. Bom, eu vou falando aqui enquanto as pessoas... Enquanto o Gui retoma aqui, deixa eu dar só uma olhadinha se tem alguma mensagem dele aqui. Bom, mas, gente, como eu estava falando, eu acho que o uso de mídias sociais, ele pode depender... Ele pode, assim, ter um papel nosso nisso também, né? Então, o que eu busco e o que necessariamente a inteligência artificial vai acabar nos alimentando, tá? Esse é um dos aspectos que eu acho bastante importantes da gente ter consciência, ter discernimento, né? Porque a gente também pode fazer das mídias sociais um instrumento construtivo. Alimentar com informações que são necessárias para as pessoas estarem melhores, né? Que possam, então, contribuir com o bem-estar. Falando em bem-estar, isso é um dos pontos, um dos aspectos... Oba, voltou, Gui, tudo bom? Voltei. A internet deu uma falhada. É, só falando para você, então, que eu complementei sobre as mídias sociais, que também temos o nosso papel de agir ativamente, levando informações construtivas e também buscando. A inteligência artificial acaba nos trazendo mais informações deste tipo. Pessoal, vocês podem deixar suas perguntas aqui, por favor, e vão chamando seus amigos, seus conhecidos para a live. Mandem esse convite para a gente poder perguntar para a Elisa tudo o que a gente tem de dúvida sobre bem-estar e como é que a gente faz esse cultivo do bem-estar. Essa higiene, então, das redes sociais acaba sempre sendo uma questão de escolha. Por que a gente acaba tendo esse apreço meio mórbido ali por esse negócio de compartilhar? Eu vejo, assim, essa coisa da tia que fica assistindo da T na tarde inteira. A gente sempre teve essa coisa do apreço pelo mórbido. Quando tem um acidente, a gente passa devagar para ficar olhando. Por que é mais fácil para a nossa atenção ser capturada por aquilo que é ruim, por aquilo que é pessimista, do que por esse aspecto positivo, de notícias positivas, de ideias positivas e tal? Olha, eu acho que isso depende um pouco da pessoa, né? Mas vamos lá. De uma maneira geral, existe um padrão das pessoas buscarem coisas mais negativas. Eu vejo, assim, que de um lado existe uma coisa meio mórbida em cada um de nós, né? Existe o nosso lado sombra, que de alguma maneira olha para essas coisas e fala assim, ufa, ainda bem que não é comigo, né? Ou passa e olha assim, nossa, que horror e tal. Senão não teria filme de terror fazendo tanto sucesso como a gente vê por aí. Mas eu acho que, de verdade, é possível você tomar consciência e também se divertir com coisas boas. Eu, pessoalmente, sou daquele tipo de pessoa que não gosto de ver filme de terror, não gosto de ficar vendo notícias ruins, porque eu, dentro da minha experiência pessoal, eu já vi que isso não me acrescenta. Como pessoa, não me acrescenta enquanto alguém que quer fazer uma diferença positiva no mundo. Se eu ficar me alimentando dessas coisas, o que eu terei para entregar para o mundo? Eu penso muito nesse sentido. Então, assim, eu procuro fazer uma escolha seletiva do que fazer com o meu tempo, do tipo de informações que eu vou buscar e do que eu vou fazer no meu dia a dia. Porque não tem jeito, né? A gente é muito permeado pelo nosso meio. Inclusive, isso é parte de uma das coisas que a gente vai ver lá no Simpósio do Bem-Estar, numa das experiências com o áudio bineural que você vai contar daqui a pouco para nós, né? Assim, a gente é influenciado pelos nossos meios externos, né? Sem dúvida nenhuma. A gente é influenciado pelo meio externo, mas o nosso entorno também é criado por nós. Eu gosto sempre de trazer também o potencial para a gente. Eu não estou querendo apenas responsabilizar a nós mesmos, mas entender que nós temos um potencial muito grande de transformar o que está ao nosso alcance. E me conta uma coisa, já que a gente começou a falar sobre o Simpósio, para quem está chegando agora, para quem assistiu a live depois, do que se trata o Simpósio, para a gente poder falar dessa experiência muito louca que você está coordenando agora, que eu achei muito legal saber e que vai rolar lá? Então, vamos lá. Eu estou organizando, juntamente com uma comissão de pessoas muito bacanas, o quarto Simpósio Internacional de Bem-Estar, Tempo de Renovar e Se Reinventar. É um simpósio que é lá no Einstein, você pode ir presencialmente, é num lugar lindo que o Gui conhece, né, Gui? Tem árvores no meio daquele prédio, é uma coisa impressionante. Então, quem puder ir presencialmente é convidado, ou se você mora longe, sei lá, tem os compromissos, também dá para você fazer online e você pode acessar durante um mês todo o conteúdo. Nós vamos discutir coisas que eu sei que o público aqui se interessa muito. Por exemplo, é possível a gente ter uma vida no trabalho, produtiva, e uma vida pessoal feliz? Essa é uma boa questão. Muitas pessoas acabam tendo uma vida profissional feliz, né, e de repente a vida pessoal fica meio atrapalhada. Mas eu acho que existe uma possibilidade de a gente tentar equilibrar as coisas. E essa é a mesma discussão, assim, de abertura. A Vivian está falando aqui que já se inscreveu para o pessoal, né, para o presencial, que ótimo, nos veremos lá, Vivian. Aliás, essa é a grande vantagem do presencial, vai dar para vocês conversarem com esses palestrantes incríveis, né. Nós vamos ter uma outra mesa falando sobre a questão do que se fala tanto em ASG ou ESG, né, Ambiente Social e Governança. Como é que é isso e qual a importância real disso para o nosso mundo, para o nosso planeta, né, não apenas para uma organização individual. Outro ponto que nós vamos conversar é a respeito da importância de fazermos pelos outros, né. Então, nós vamos ter desde uma coordenadora do Médicos Sem Fronteiras, falando sobre essa experiência, né, que é uma doação incrível, você até correr um risco, né, pessoal da sua vida, e arriscar, né, a sua vida e poder salvar outras pessoas. Vamos ter também médicos que foram cuidar de refugiados ucranianos lá na Polônia, né, contando um pouco das suas experiências. Vamos ter também os resultados iniciais de um trabalho muito legal na comunidade de Paraisópolis, né, que está sendo feito por uma equipe nossa lá do Einstein, muito bacana. Mas eu acho que uma das experiências mais inovadoras vai ser o Sons da Compaixão. O Sons da Compaixão vai ser um experimento que a gente vai fazer com as pessoas que estão lá, e depois esse experimento vai continuar por mais alguns meses, né, onde as pessoas vão ouvir relatos, né, com conteúdos mais alegres, de outros conteúdos de sofrimento, outros relatos relacionados à compaixão, e as pessoas vão, então, poder dizer qual o efeito desses relatos, né, em sons minorais, então as pessoas vão ter que usar fones de ouvido para poder ouvir os sons e dizer qual a sua experiência emocional, como é que elas estão se sentindo emocionalmente ao ouvir cada um desses relatos. E o que eu acho bacana, Gui, é que é um estudo, no final, que a gente visa avaliar o que se chama de compaixão global. E se tem alguma coisa, voltando lá para a sua pergunta inicial, que talvez possa salvar o planeta, é o desenvolvimento da compaixão global. E o que seria a compaixão global? Seria a possibilidade dos seres humanos se conectarem ao realmente sentirem compaixão por pessoas que você nem conhece. Pessoas que talvez estejam em alguma grande dificuldade, precisando de ajuda, e nós vamos, então, ver o quanto esses relatos nos tocam. Esse é só o primeiro passo desse grande projeto, né, depois a ideia é ir trocando relatos de pessoas de diferentes lugares do planeta e levando para outros lugares. Essa é a ideia desse grande projeto, né, e o que a gente vai fazer aqui é só o primeiro passo. Que legal! E aí, a ideia é que a gente... Qual é o próximo passo, então, de um estudo como esse? Você pode falar ou não? Não, é realmente a gente coletar relatos de pessoas de diferentes lugares e fazer com que pessoas de lugares distantes ouçam esses relatos. Eu acho que é uma maneira muito, muito interessante de a gente observar como, então, podemos ser afetados, né, emocionalmente pelo que acontece por pessoas que nem conhecemos. Legal! Vamos dar uma olhada nas perguntas, Eli? E como faz, antes disso, como faz para poder participar e participar da experiência, participar do simpósio? Ok, eu acho que eu vou, então, colocar aqui, conectar aqui no chat. Eu tenho o link aqui para as pessoas poderem participar, né? Já está aqui na descrição do vídeo também. Ah, já está na descrição do vídeo. Beleza. Eu só vou colar aqui o... Pronto. Não foi publicado... Não, ela apareceu aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Está no chat comigo. Deixa eu passar aqui para o principal. Beleza. Deixa eu ver. Ué, não apareceu. Ó, o Lord Bell falou... Deixa eu ver aqui. Como conseguir ter clareza e calma para lidar com todos os anos que ainda estão por vir? Como conseguir essa força para aguentar conviver no ambiente do qual tenho repulsa e fico extremamente incomodado? Então, Lord Bell, eu posso falar da minha experiência de alguém que... Eu imagino que eu seja mais velha que você. Então, eu já passei por muitas situações difíceis, né? Em que às vezes a gente fala assim, não, eu quero desistir e me manda para a Nárnia, né? Quando é que sai a próxima... A próxima nave do... Como é que chama? Do Star Trek. É, do Star Trek para outro planeta. Qualquer coisa desse tipo. Mas eu acho que a mais... A forma mais importante para a gente conseguir conviver nesse meio em primeiro lugar, entender que é desenvolver a compaixão e a bondade, né? Não só por nós mesmos, mas também pelas outras pessoas. Se a gente ficar fechado no nosso autocentramento, a gente vai continuar sentindo repulsa, incômodo, mas se a gente se abrir para acolher as pessoas que estão aí nesse mundo afora, muitas vezes elas têm comportamentos bizarros ou prejudiciais, porque elas estão em sofrimento, né? Se a gente minimamente abrir a nossa mente e o nosso coração para acolher as diferenças, as formas diferentes de pensar e que as pessoas, elas estão buscando a sua própria felicidade, mas talvez de forma diferente da nossa, é a maneira, então, da gente reduzir essa... esses sentimentos ruins, né? E conseguir ter mais clareza e calma para conviver com esse planeta, olhar para esse mundo e falar, ok, o que eu vou fazer? Senão eu vou acabar me tornando essa pessoa que incomoda. Senão eu vou acabar me tornando a pessoa que cria repulsa, a pessoa repulsiva, tá? Então, muito cuidado, Lorde Bell, para a gente não se tornar aquilo que a gente não quer ver nas outras pessoas. E isso é muito fácil de acontecer, viu? Quando a gente acaba se fechando e achando que realmente tudo está perdido, todo mundo é ruim. Nossa! Acho que uma coisa que é interessante, que a gente já conversou bastante, é não dá para viver bem e fora desse pessimismo sem que a gente arregasse as mangas e encontre um senso de propósito que seja maior do que eu, né, Eli? Que a gente não consiga um jeito de pensar, que a gente não consiga, assim, perceber que compaixão é prática, né? Exatamente. E eu vou te dizer uma coisa. Algumas pessoas sabem que eu acabei ingressando numa outra graduação, que é psicologia, né? E... Eu tenho me interessado muito em conhecer as diferentes linhas psicológicas. E se tem uma que eu gostaria de conhecer mais é a logoterapia do Vitor Frankel. Né? Por quê? Porque ela fala sobre propósito e o seu objetivo é ajudar as pessoas a encontrar os seus propósitos se elas ainda não os têm. Porque é isso que nos sustenta no final do dia. É isso que faz com que a gente abra os olhos de manhã e fala assim, não, hoje eu vou continuar mais um passo em direção a isso que eu acho que é importante não só para mim, mas para as pessoas, para o mundo que me cerca, né? Aliás, falando de saber lidar em realidade repulsiva, né, Lia? Acho que o exemplo do Vitor Frankel é perfeito para isso. Porque eu tenho certeza, Lord Belk, você não está vivendo na realidade tão repulsiva quanto a que ele viveu, não. quer contar um pouco de onde ele tirou as ideias para a logoterapia? Isso, o Vitor Frankel não é só para o Lord Belk, mas para todo mundo aqui, eu mesmo digo para mim, porque viu, Lord Belk, ele é só que você entendesse, não é só você que sente isso, né? Estamos juntos. Estamos juntos, né? Hashtag estamos juntos. Mas o que eu acho importante da gente entender é que o Vitor Frankel, ele foi, ele é um psiquiatra, né, judeu, e que estava em Auschwitz. Talvez, assim, se você quiser pensar como é que será que é o inferno, deve ser Auschwitz, né? Se você conhecer um pouco mais a história de Auschwitz, você vai entender que deve ser o inferno ali. E ele percebeu, esse psiquiatra judeu, que as pessoas que conseguiram sobreviver, elas tinham muito claro em mente o que elas iam fazer depois que saíssem dali. Depois que passasse a guerra, terminasse aquele inferno, qual era o propósito delas. E por que elas não se matavam, né? E por que elas não se matavam? O que acontecia? Porque aquele era um lugar que nos induziria a um suicídio que muita gente diria, não, eu entendo que essa pessoa se matou. E ele achava espantoso porque as pessoas continuavam resistindo ali, que o índice de suicídios era baixíssimo lá. Exatamente. Então, eu realmente tenho um grande interesse em conhecer mais sobre a logoterapia, né? E, enfim, é isso. Eu acho que entender e não banalizar a ideia de propósito, tá? É, eu ia falar sobre isso. Chega de vida, a minha ideia aqui não é ficar, sabe, dando uma de coach de propósito. Não, gente, por favor, né? Mas é realmente aquele propósito que você vai buscar através do seu autoconhecimento, né? De verdade, olhando cruamente para você, para as suas necessidades, do que você gosta, né? Não porque alguém disse que você deveria fazer alguma coisa, mas a partir do processo de autoconhecimento profundo, você ir se investigando e entendendo o que é essa história de propósito. E que, muito provavelmente, ele vai mudar de acordo com o tempo da sua vida. e que não tem nenhum problema. Aliás, provavelmente, temos propósitos e não apenas um propósito em especial quando pensamos na história da nossa vida. Aliás, é interessante para deixar clara essa coisa do propósito fora do âmbito do coach, porque, assim, o problema do coachismo, né, Eli, é que eles pegam verdades filosóficas reais e dão uma... vão desgastando elas até ficar só a carcaça, né? E não fica o conteúdo. O propósito é uma coisa que nos move. A gente precisa de um sentido para viver. O Joseph Campbell fala isso, né, quando ele diz para nós que o jeito da gente encontrar um sentido para a vida é perseguir a nossa bem-aventurança, né? Então, persegue aquilo que te traz paz, persegue aquilo que te dá pelo menos uma gotinha de sentido, de vontade de continuar, de querer continuar ali como se aquele tempo não pudesse acabar. Acho que essa é uma boa definição do que é um estado de bem-aventurança. Eu queria que esse negócio que eu estou fazendo aqui durasse. Eu queria poder compartilhar com mais gente. Então, perseguir isso é um bom jeito de achar propósito. Como é que eu faço para buscar coisas que não sejam só imediatamente prazerosas e cujos resultados possam ser compartilhados, possam fazer com que essa alegria se multiplique, não sejam só sobre mim. Acho que esse é um bom jeito de achar um sentido que vale a pena de se buscar na vida. Sim, concordo com você, Gui. A gente realmente tem que ter tempo para isso. Você tem que parar e pensar muito sobre isso, trazer para a sua terapia ou, enfim, conversar com seus amigos, pessoas, sua família. Então, é um bom momento de deixar o celular de lado quando você encontrar os seus amigos ou da próxima vez que você for conversar com a sua família. realmente olhar nos olhos, parar e falar profundamente sobre os seus anseios, seus medos, né, e o que te move e o que você gostaria de fazer. Eu acho que isso é uma coisa que é muito, muito importante. Vamos olhar aqui. Aliás, eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp pra você que como as práticas, por exemplo, práticas meditativas ou práticas da compaixão podem melhorar a compaixão em si, né? Tá bom, eu vou fazer... Pra quem não sabe, a gente, quando faz práticas de bondade amorosa ou compaixão, a gente cultiva mentalmente, a gente imagina, por assim dizer, né, a gente estendendo essa compaixão, essa bondade amorosa, esse desejo pela felicidade do outro, esse sincero, querer bem. como é que fazer essa simulação interna ajuda no externo? Foi a pergunta que eu recebi. E eu acho que tem a ver com o que a Vivian colocou, né? Sobre o seu trabalho, por exemplo, com os atletas também, como que cultivar esse estado de segurança também ajuda na vida prática, né? Então, vamos lá para o primeiro. Quando a gente faz essas práticas de bondade amorosa, de compaixão, em que a gente simula, entre aspas, né, estar enviando esse, ter esse desejo de que as pessoas possam se libertar do sofrimento ou que elas possam ter uma vida mais feliz, né, mais saudável mentalmente, no mínimo, isso causa uma reflexão e uma pausa para que você olhe para isso. Mas veja bem, essas práticas não são suficientes. enquanto elas não se tornarem ação, elas estão só no mundo mental. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de trazer. Você só vai saber se essas práticas estão causando algum efeito, se a sua vida e as suas ações mudaram. Você se tornou uma pessoa mais altruísta? Você se tornou uma pessoa que realmente tenta ajudar aquelas pessoas pessoas que estão numa situação mais difícil que você, que estão em mais vulnerabilidade? Não precisa sair por aí distribuindo alimentos, etc. Isso é só uma das possibilidades. Será que você se tornou um líder melhor, um chefe melhor, um pai, uma mãe, mais presentes, mais atentos? Então, eu acho que você trata bem dos animais, como é que você lida no dia a dia? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante. O que está acontecendo na vida prática? Se não está mudando a forma de você agir, não está abrindo a sua mente para as coisas, então não está funcionando. Vamos ver. Não sei. eu ia falar responder a Vivian mesmo, pode por aí. Não sei se cabe nesse papo, caso não, nenhum problema, mas sempre achei incrível compartilhar o acompanhamento e performance dos atletas do surf, cuidados treinados pela doutora Elisa. FT? É o Felipe Toledo, é um deles, né? Um deles. Perdão. É que eu ia terminar de ler. Pode terminar, pode terminar. no sentido de como ele vinha até 2016, 2018 e agora é imparável, como tem organizado mentalmente tudo, o que quer realizar o corpo e sua mentalidade, criar bem-estar e organizações internas para realizarmos externamente. Fala um pouquinho sobre esse trabalho que você faz com os atletas, Elie, por favor. Eu posso falar assim, com o Felipe especificamente, a gente foi principalmente até o primeiro campeonato mundial, né? Depois ele mudou a equipe que está ao redor e eu trabalho com a equipe da Personal Boards, né? É muito bacana porque, como é que eu vou dizer, a gente não fica só pensando em como é que é, sei lá, eu vou fazer um meme aqui, né? Então agora você vai lá e você só pensa na sua vitória, só pensa em ganhar e vai lá. Ah, não, eu jamais faço isso, sabe? A gente conversa muito com... Ah, achei que você ia fazer igual aqueles coaches que falam agora grita! E o cara, ah, deixa eu ouvir essa sua voz! Aí eu não tenho a menor condição de fazer isso, não é como é que é genuíno da minha parte quando eu fizer um negócio desse interno. Deixa eu ouvir esse leão aí dentro! Mas eu acho que assim, eu procuro ter uma conversa muito aberta, né? Com o Felipe, quem conversava mais era o próprio Eduardo Takeuchi, né? Que você conhece e basicamente... Ah, meu colega de turma no Cibi! É, eu falava mais com o Edu e o Edu passava algumas coisas para o Felipe e tal, né? Eu tive algumas vezes quando o Felipe estava aqui, eu consegui falar com ele, mas com os outros atletas como o Iago Veia, por exemplo, a gente conversa muito sobre como é que você está se sentindo, como é que foi o último campeonato, e aí a gente vai tentando trabalhar esses sofrimentos internos, as angústias, procurando trazer mais centramento, mais calma, uma nova forma de encarar as dificuldades, eu vejo por aí. E no final, a gente acabou ficando amigo da família, né? Então, o Samuel Pupo foi alguém também que a gente trabalhou, eu acabei fazendo amizades tanto com o Wagner quanto com a Jeane, que são a mãe dele, é muito legal, às vezes está lá nas mídias sociais, eu curto alguma coisa ali, aí vem a mãe do atleta e fala assim, nossa, muito legal o que você está fazendo pelo meu filho, assim, sabe? Mas é porque a gente acaba tendo realmente o lado do ser humano, né? Minha ideia não é criar máquinas de ganhar, né? Se alguém quiser isso, não me procure, pelo amor de Deus, né? Aliás, eu só tenho um tempo limitado, eu faço isso com os atletas da personal boards, mas eu não consigo fazer isso, de criar uma máquina de ganhar, não, eu quero um ser humano mais equilibrado, mais feliz, e que, cujo propósito é realmente se tornar um campeão, né? E vamos ajudar nesse sentido. Numa das nossas conversas esses dias, você me disse uma coisa muito legal, você falou, compaixão é uma coisa preciosa demais para que a gente desperdice com quem não está aberto, para quem não está pronto, para quem não está atento para ela. Pode desenvolver um pouquinho mais sobre isso? Olha, na verdade, foi uma piada que a gente fez, né? Eu sei, eu sei, mas é que eu quis colocar de com um ar poético agora. Mas é porque foi uma piada, mas foi uma piada muito bonita, foi uma piada com sentido bonito, assim, real, assim. Vou contar essa piada, foi para as pessoas que estavam protestando por ter direitos de se sentirem como cachorros. Aí eu falei para a Elisa, eu não consigo ter compaixão por esse tipo de gente. Ela falou, então, compaixão é uma coisa muito preciosa para a gente desperdiçar com qualquer bobagem. Enfim... Eu quis tentar deixar poético, Elisa. Mas, assim, dentro da história da piada tem uma realidade, né? Toda piada... Eu estou lendo um livro... É por isso que eu trouxe. Eu estou lendo um livro muito legal, que é sobre o riso, né? Do Daniel Barros, o psiquiatra, muito bacana. E a piada tem essa coisa, né? Ela, no fundo, ela tem um contrassenso, mas tem um fundo de verdade nela, né? Por isso que a gente ri, porque tem uma incongruência ali, né? Esse era o papel do bobo da corte, né? De dizer as piores verdades na cara do rei, mas de um jeito que todo mundo desse risada e o rei ficasse pensando, rei, que caceta, o que esse cara está falando? É, exatamente. Então, acho que compaixão é uma coisa preciosa e a gente, é claro que no fim da história, né? Que a gente desenvolva compaixão por todos os seres, mas vamos lá, já que a gente está na fase de treinamento, eu me considero assim também, né? Eu procuro escolher aonde que eu vou direcionar a minha energia, né? Compassiva e procurar ajudar quem realmente gostaria de ser ajudado, que tem uma causa que reflete com os meus valores, que está em consonância com os meus valores, né? Então, eu vejo dessa maneira. Eu trouxe isso, porque quando a gente fala de compaixão, e eu e você falamos bastante, fica parecendo que a gente está dizendo para as pessoas, eu já ouvi de algumas pessoas dizendo, ah, mas então eu tenho que ser passivo e aceitar a maldade dos outros, porque eu tenho compaixão por todos os seres, e não é nada disso, né? Não, não. Na verdade, a questão da compaixão, ela tem uma grande coragem por trás, né? Porque... E lucidez, né, Elio? Lucidez, coragem, você vai ter compaixão por pessoas que realmente estão em sofrimento, precisam da sua ajuda genuinamente, e você vai procurar fazer o seu melhor, né? Mesmo que isso possa te colocar em risco, né? Isso é uma coisa das coisas bonitas da compaixão, ela tem a ver com seus valores, né? Tem um livro muito bacana, Um Coração Sem Medo, do Tupo Tendim, e esse coração sem medo é a compaixão. Para você ser compassivo, basicamente, o que ele traz ali, você tem que ter um grande coração, um coração corajoso, um coração capaz de enfrentar as dificuldades e ir além, né? Você não pode... quem quer ficar só na sua zona de conforto, jamais vai conseguir ser compassivo de verdade. A compaixão exige sair do ar-condicionado, sair do conforto e arregaçar as mangas e ir lá fazer o que precisa ser feito. Legal. Ó, deixa eu olhar aqui. O que você acha ali da psicologia positiva? É só autoajuda ou tem seu valor? Não, eu acredito que tenha seu valor, sim. Tem vários estudos sobre abordagens de psicologia positiva. A gente já colocou dentro de alguns protocolos nossos, alguns conceitos da psicologia positiva e elas ajudam bastante. afinal das contas, o que é também autoajuda? Tudo depende da qualidade com que você traz a informação. Se você... O que a gente acaba chamando de autoajuda acabou virando conhecimentos profundos tirados da sua profundidade e banalizados. No fim, é isso que acabou ficando com a nossa ideia de autoajuda. mas eu acho que se você de alguma maneira encontrar ali uma informação aplicável na sua vida que vai te trazer um benefício, eu acho que isso deve ser aplicado. Dentro da psicologia positiva tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, a história do flow, do Mihaly, tinha esse Mihaly, não sei se é dessa maneira que se fala o nome dele, mas é um precursor do estudo do flow que basicamente é aquele momento em que nós estamos absolutamente mergulhados em uma determinada ação, uma determinada atividade. Não é o hiperfoco, ele... Tem alguma característica de hiperfoco, mas o flow tem um grande prazer envolvido. é um estado... Eu entendo que... Eu não sou nenhuma especialista em hiperfoco, mas eu imagino que num momento que a pessoa está num hiperfoco ela está tensa, ela está capturada, que é diferente de quando ela está num estado de flow, geralmente a pessoa está relaxada e ela não vê a hora passando, enfim, mas realmente não é a minha especialidade. mas é isso, eu vejo sim como uma área bastante promissora. Eu acho que as diferentes abordagens da psicologia são complementares, as abordagens que cuidam de doenças assim como a abordagem que cuida do desenvolvimento das virtudes humanas, que é a psicologia positiva. Legal. Nesse sentido, já que a gente falou sobre o flow, essa pergunta do Gabriel acho que vem a calhar. Qual é a relação entre o bem-estar e o prazer? O bem-estar é um tipo de prazer ou é um estado da mente e do corpo que garante o prazer? Ou nenhuma das anteriores? Eu acho que você tem um bem-estar momentâneo que geralmente acontece pela satisfação dos prazeres e você pode ter um bem-estar de fundo que talvez a gente possa chamar de um estado de contentamento que o yoga no yoga o pessoal costuma chamar de santosha, né? Então esse estado de mais contentamento é uma coisa diferente de satisfazer prazeres porque é um prazer que é cultivado internamente e eu acho que esse é um dos grandes desafios de quem busca a felicidade conseguir encontrar formas de cultivar esse estado de bem-estar interno. de verdade na prática saindo da teoria. Aí o Francisco falou que ele não consegue meditar bom, tem meu curso dá uma olhada no link o Matheus vai deixar aqui nos comentários tá tudo bonitinho completinho lá tenho problemas e não consigo lembrar dos meus sonhos veja eu e a Elisa somos professores de meditação e eu não sei se a prática vai te ajudar exatamente com isso você vai relaxar mais vai ter uma melhor qualidade de sono mas eu não conheço a não ser que você faça práticas de yoga dos sonhos meditação a priori não foi feito pra isso então pode ser que aconteça de você ter mais de você se lembrar mais dos sonhos talvez por ter mais lucidez e essa lucidez seja transferida para o momento em que você está durante o sono e tem os sonhos lúcidos e que você se lembre deles mas a princípio uma prática de quietude por exemplo de meditação com esse foco não está necessariamente te levando a lembrar de sonhos aí nesse sentido sobre prática a Michelle disse mas por que a prática não estaria funcionando se você faz todos os dias e corretamente há alguma possibilidade de não funcionar? Então a pergunta é o que é o corretamente? É, exato Enfim o que eu vejo é no dia a dia por exemplo se costuma dizer que se você está praticando realmente fazendo meditação da compaixão e ela está ali funcionando a sua hostilidade diminui sua hostilidade está diminuindo? sua compaixão realmente está aumentando no dia a dia? Então eu acho que é por aí tá? E com que grau de soltura né Eli? Com que grau de relaxamento de entrega que você está fazendo? Você está fazendo aquilo só como uma obrigação como uma imposição é tipo repetindo né? Olha eu vou dizer uma coisa mecanicamente eu a primeira vez que eu fui vamos dizer exposta a prática de bondade amorosa eu achei uma droga por causa do por causa da professora eu não vou citar o nome para não não constrangê-la era uma professora internacional mesmo sabe? Eu estava lá nos Estados Unidos depois eu vou saber participando de um evento que uma parte era um retiro e aí aparece lá a fulana nossa que demais eu não posso perder essa prática ela falava de uma forma mecânica né? Que eu posso ser feliz que eu posso ser saudável que eu posso não sei o que aquilo parecia um mantra que não tocava meu coração eu falei ora se essa é uma prática das qualidades do coração não está tocando meu coração isso não está funcionando eu pensei assim eca isso acho que não é para mim até que eu tive a possibilidade de fazer essa prática com o Alan Wallace né? E aí ele explicou os detalhes a importância de trazer o sentimento para a prática não tinha essa mecanização né? De palavras para serem repetidas então o efeito foi completamente diferente Ah! Vamos para o final pessoal só lembrando que essa live além de ser o nosso papo que a gente de vez em quando tem com a Elisa e que também ficou porque ia sair o papo com ela no nosso podcast novo o podcast vai lançar logo logo mas a gente queria falar sobre o evento do Einstein sobre o simpósio de bem-estar e eu estou trazendo o simpósio aqui não é porque nem eu nem a Elisa ganhamos nada com isso ao contrário a verba dos ingressos ela é toda revertida por uma causa que é muito nobre por isso que a gente está com tanto empenho de divulgar não é além de todo o conteúdo que vocês vão aprender e que são incríveis são realmente as descobertas de ponta sobre a ciência do bem-estar e do autocuidado você vai saber que você está ajudando numa causa super nobre que é que é ajudar o voluntariado do Einstein que faz um trabalho muito importante em Paraisópolis é transformador que a Elisa vamos fazer uma parte desse trabalho isso para crianças e para adultos e também vamos ajudar o Amigo H que faz pesquisa e educação em câncer então vale muito a pena de verdade vai o lucro o lucro do evento vai para lá eu só estou ficando com mais cabelos brancos porque não é fácil organizar a responsabilidade com tudo isso mas a gente vai de coração pela causa do bem-estar que eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam realmente olhar para isso para cultivar e também nesse caso por causa das instituições que nós estaríamos ajudando legal então e aí falando do do simpósio novamente já que agora vocês também sabem que um os conteúdos vão ser incríveis vai dar para ver um monte de experiências interessantes e descobertas interessantes acerca do bem-estar dois você vai ter uma série de conhecimentos práticos para trazer para a sua vida e para poder se desenvolver melhor desempenhar melhor no seu trabalho e só uma coisa que eu lembrei vocês vão ter um cupom de desconto tá que é o bem 30 bem com tudo maiúsculo bem 30 então é bem 30 é o cupom de desconto na hora que vocês estiverem se inscrevendo vai aparecer lá uma hora que tem a possibilidade de lançar um cupom de desconto então é o bem 30 né e que está sendo divulgado aqui pelo Gui e também alguns dos dos influencers aí que o Gui conhece estão com esse cupom ah que legal então pessoal vai ser nos dias 5 e 6 não 6 e 7 de outubro é uma sexta e sábado 6 e 7 de outubro é a hora do almoço legal e vocês podem fazer presencialmente lá no Einstein lá no Morumbi no prédio em que eu fiz as minhas matérias do mestrado onde eu faço pesquisa com a Elisa com o Paulo pessoal que é o prédio do Jurassic Park é ou você pode assistir online da sua casa de qualquer lugar do mundo a participação é certificada né Elie sim é certificada então você pode assistir todos esses conteúdos e saber também que você está ajudando numa causa super nobre eu conheço o trabalho que o Einstein faz com as comunidades de Paraisópolis e é um negócio muito legal a Elisa de vez em quando me chama para ajudar num trabalho específico que eu fico muito grato de poder participar eu acho que é é desse jeito inclusive é cientistas da manhã que é são aulas né para para alunos de ensino médio né lá do da comunidade é e assim a gente falou o tempo todo sobre colocar na prática sobre colocar na prática esses ensinamentos esses conhecimentos essa é uma oportunidade você vai aprender um monte de coisas mas você sabe que você vai também ajudar uma causa que precisa então agora são 5 e 6 de outubro para se inscrever no online tem até do mundo né Elie isso é 6 e 7 6 e 7 perdão é 6 e 7 6 e 7 sexta e sábado é só entrar no site lá que você vai ver data vai ver horário programação tudo o Gabriel virei um mal estão sentindo falta dos seus comentários mesmo Gabriel ó bom acho que dá tempo de responder mais uma pergunta Elie podemos então sobre níveis de consciência se existem artigos ou livros que indicam se explica sobre os níveis de consciência eu não sei se através da meditação em qualquer nível eu sei que isso é explicado sim nos chastras da Índia mas não sei se isso está dentro do contexto da neurociência tem alguma coisa sobre isso Elisa olha tem que eu saiba tem muito pouca coisa em termos de neurociência né um livro que fala sobre estados de de consciência mas é dentro de uma técnica específica que é de chamata né são as técnicas de quietude né do do budismo tem o caminho de chamata e aí você tem os níveis você tem a descrição deles no livro a revolução da consciência do Alan Wallace que é baseado num texto se eu não me engano do século 8 do Kamala Shiva que de novo está usando um chastra né e não só descoberta neurocientífica para falar disso e aí dentro do cânone budista dos chastras budistas dos chastras hindus e ógicos a gente vê muita coisa certo última pergunta o que poderia dizer de meditadores que praticam há muitos anos e continuam a lidar com os outros de forma tóxica olha provavelmente são pessoas que estão que conhecem apenas a teoria da prática mas não conhecem a filosofia isso é uma das grandes críticas que se faz né principalmente quando essas técnicas vêm para o ocidente e elas são desconectadas da profundidade da filosofia né é é coisas desse tipo mas também vamos lembrar que o ser humano é complexo né então muitas vezes por mais que ele esteja buscando um caminho esse caminho é longo e muitos de nós ainda vamos continuar errando em alguns aspectos às vezes aspectos importantes das nossas vidas né então é difícil a gente pensar que todo mundo que pratica meditação se torna uma pessoa incrível se fosse assim a gente teria uma índia iluminada uma China iluminada né e assim várias outras tradições né o Oriente Médio iluminado mas eu estou dizendo esses lugares porque é onde começou né e começaram muitas dessas tradições e não é a realidade né e assim tem duas coisas né a gente nunca vai saber também o quanto a pessoa está melhor para ela né em relação a quando ela começou a gente não tem esse parâmetro mas se está fazendo bem para ela talvez ela estivesse muito pior antes de começar e segundo a gente tem que tomar cuidado para a prática meditativa não ser outra forma de fuga né porque o lance todo da prática é trazer a gente para a concretude para a lucidez e para o real e tem muita gente que faz a prática como do mesmo jeito anestesiante com que a gente sei lá vai tomar um chope vai jogar baralho e está tudo certo jogar baralho e tomar um chope o problema é quando a gente quer escapar da realidade através das coisas que a gente faz seja meditação seja jogo seja trabalho né acho que como é que a gente integra as coisas e não se fragmenta mais é um dos pontos que faz com que a gente consiga ter coerência nas nossas formas de agir falar e de pensar com o outro exatamente olha o Marega está aí que saudade que legal Marega tudo bom Márcio Marega também está lá na comissão do nosso simpósio vai estar lá muito joia gente se inscrevam então por favor e mandem o link do simpósio para os amigos de vocês lembrem-se que o simpósio vai ser super legal e os conteúdos vão ser super ricos vocês tem cupom de desconto é só escrever bem 30 na página na hora de comprar lá no simpolo na parte dos descontos do cupom isso tudo com letra maiúscula bem com letra maiúscula isso bem 30 tudo com letra maiúscula dias 6 e 7 de outubro o simpósio do bem-estar e o lucro dos ingressos serão todos revertidos para causas sociais super interessantes então se inscrevam lá é e se quem puder vai presencialmente que a gente vai poder conversar ali no presencial é isso mais alguma coisa obrigada Gui valeu e vamos vamos lá então então tá pessoal não se esqueçam de clicar aqui no gostei de mandar para os seus amigos compartilhem essa live com o pessoal que vocês conhecem se inscrevam no canal e não se esqueçam de se inscrever no simpósio do bem-estar mandar o link para os seus amigos para ajudar a fazer o bem espalhar o bem-estar e tudo mais obrigado Elis venha sempre valeu obrigada boa noite pessoal boa noite bom descanso para vocês tchau tchau